No dia de hoje nós estamos aí com o processo eleitoral nas escolas da rede municipal e nós convidamos toda a comunidade escolar para se fazer presente na escola e está dando o seu voto sim para os diretores ou voto não no caso daquele candidato, os candidatos à direção que estão concorrendo a vaga para a eleição para o triênio que vai de 2019 a 2021. Essa eleição está na lei municipal e também nacional? Olha, a lei de gestão democrática, ela vem desde a Constituição de 1988, essa abertura para que as escolas se organizassem dessa forma, embora houve um prazo legal a partir da lei de diretrizes e bases, né? E a própria documentação, a própria lei do município também já faz referência à gestão democrática, que é a participação dos pais, dos alunos, dos funcionários e professores na eleição, no caso do diretor, que vai estar ali dirigindo a unidade escolar. Guilherme, essas eleições acontecem em quais escolas do município? A princípio, são nas escolas que tenham, no mínimo, 50 alunos. Então, em Alta Araguaia, nós temos cinco escolas, das quais apenas a escola Maria Júlia, que é a comunidade escolar, eles, por motivo pessoal da própria escola, não se adentraram dentro do processo seletivo, no processo eleitoral, que vai selecionar aí o caso do diretor. E, no caso, a escola Manuel Martins, que não tem a quantidade de alunos suficiente. As outras escolas do município, todas estão dentro do processo eleitoral. Quem vota nessas eleições? Vota o professor, o servidor, que está lotado dentro da unidade escolar, o pai e a mãe da criança. Se a criança não está com o pai e com a mãe, o responsável, uma pessoa que seja responsável, e também, no caso, a criança, o aluno, a partir dos 12 anos, ele já vota. É necessário documento para fazer essa votação? De preferência, um documento com foto, porque, quando a pessoa vai na escola, às vezes, esquece de estar levando, a própria secretaria da escola tem a documentação do pai, dos responsáveis, da criança. Mas o ideal é que leve um documento com foto. Com relação à importância dos pais e ser o exemplo para os filhos, participando desse processo eleitoral, porque é um momento que, desde a tenra idade, as crianças já começam a visualizar, ver os pais na unidade escolar e já começam a criar o sentido de cidadania. Dessa forma, eles formarão cidadãos mais conscientes, mais críticos, já desde a unidade escolar, no sentido de se preparar para a vida adulta, que nós também, na sociedade como um todo, nós temos que escolher os nossos governadores, da mesma forma, na unidade escolar. Os diretores que foram eleitos, quando que eles tomam posse? A posse da nova diretoria é a partir do dia 1º de janeiro. O processo de transição já inicia a partir do próximo dia útil, que sai o resultado da eleição. Nós temos aí candidatos que estão concorrendo, um segundo mandato, mas, assim que terminar, ter o resultado, ele já passa a fazer, a compor o processo de transição e sendo eleito, tomando a posse 1º de janeiro de 2019. E até que horas vai essa eleição? Até as 6 horas, que seria 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E aí E aí